Depois de passar por diversas cidades brasileiras, o Museu Itinerante Se Prepara Brasil estacionou em Teresina, trazendo um pouco da história das Olimpíadas e também das Paralimpíadas. Essa carreta já percorreu 17 cidades, são 45 em todo o Brasil e são mais de 30 mil quilômetros percorridos, finalizando no Rio de Janeiro já no mês de agosto. O museu antecede a chegada da tocha olímpica no estado e permite ao visitante entrar em contato com o clima olímpico. São fotos, vídeos, peças originais e réplicas de objetos que marcaram as Olimpíadas. Dá só uma olhada a como era a primeira cesta de basquete. E este modelo de sapatilha para atletismo olha só a diferença para os dias atuais. Tem também o kimono da judoca piauiense Sara Menezes, ouro em 2012. A camisa do Giba também está no museu. A equipe de vôlei masculino foi ouro em Atinas em 2004. Quem visitou o museu garante que o espírito olímpico já está no ar. Eu aconselho a todos que puderem fazer a visitação aqui, acho que precisam vir aqui para o estande para olhar, para ver como é que funciona. E assim, a gente procura também entrar um pouco no clima das Olimpíadas. Acho que o grande objetivo desse museu aqui é você também entrar no clima das Olimpíadas. Terezinha está de parabéns. Nós, terezinenses, estamos de parabéns. Gostei muito, elogiei muito. Uma coisa que dá para você entrar no clima. Terezinenses, está de parabéns.